Música 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 Tchau. Aleluia! Aleluia! Vai nosso filho lá só! Arriba as leias, o que nós sabemos? Mas não tem a cruzada, né? Mas a gente acredita em perto de mim A gente não recebeu as leias E ela me sofrota Revisa a teoria A parte da parte da banda Que você não recebeu Com mais por uma fila Esa não é que a gente toque Amém. Amém.